A instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes na Câmara dos Deputados foi bastante concorrida. O assunto chamou a atenção de vários deputados e senadores que estão preocupados com a violência que afeta diretamente crianças e jovens no Brasil. A Frente será coordenada pelas deputadas federais Tereza Surita, do PMDB de Roraima, e Érica Cocay, do PT de Brasília. O objetivo principal é combater o crack, a gravidez precoce, o abuso sexual e o bullying, que é a humilhação sofrida por adolescentes, geralmente em escolas. Essa frente é fundamental para discutir problemas graves que o Brasil está atravessando, como por exemplo o crack, que hoje é um número imenso de crianças, até com 13 anos de idade, são consumidoras da droga. A gravidez na adolescência, o abuso sexual, o bullying, a criança fora da escola, quer dizer, é um leque de problemas realmente que nós temos que enfrentar. E eu entendo que com a experiência que eu já tive como prefeita durante tantos anos e com o sucesso daquilo que a gente conquistou com os nossos projetos, nós temos caminhos e eu vou poder colaborar muito nesse debate. Ela tem dois movimentos fundamentais, um movimento para dentro do próprio congresso, onde nós vamos estar levantando todas as proposições legislativas, que sejam de interesse dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E para fora, para fora significa dialogar com os outros poderes e ao mesmo tempo com a sociedade civil. Eu entendo que o propósito dessa frente é muito mais amplo, é de entrar na luta para que a sociedade realmente torne realidade o artigo da Constituição que fala que a criança tem que ter prioridade absoluta.